Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no murder, gente Porque eu irei copiar skins de pessoas aleatórias, gente De estrangeiros? Eu não sei se aqui tem estrangeiros Mas tem muitas pessoas com voice chat Então, eu vou copiar alguma pessoa que tá com voice chat Tem esse membro aqui, gamer Liam Tem, mas tem também essa pessoa aqui, Kiri Yuji Cadê a Kiri Yuji? Deixa eu ver a skin dela Se me faz gostar Cadê você? Calma, como que é o nome dela? Uxi, Uxi, não sei o que lá Uxi, cadê você? Aqui, a skin dele Olha, será que é muito cara, gente? Não faço ideia Será que é cara? Não, mas eu acho que a do membro é mais cara, gente Enfim, eu vou esperar ele vir aqui no lobby Pra eu falar com ele E depois eu irei copiar a skin dele, gente Antes de continuarmos jogando Eu gostaria de falar do Bloxbone A melhor loja virtual de MM2 Lá você encontra tudo que é tipo de godly, ancient, facts, lendárias Tudo, gente E claro, tudo com 10% de desconto com o cupom Tisse Só não tem a Sbox, né? Lá você pode encontrar itens de outros jogos também No Bloxbone você pode pagar com Pix e receber seus itens na hora Eu faço todas as minhas compras lá Eles sempre entregam no prazo prometido Crie sua conta no site para acompanhar seus pedidos a qualquer hora Depois é só escolher os itens que você quer Não se esqueça de usar o cupom Tisse Para garantir 10% de desconto em todas as suas compras E se tiver alguma dúvida O Bloxbone oferece suporte por chat Aproveite e boas compras no Bloxbone Hello, boy Boy Ah não, você fala em português, né? Garoto Fala comigo Eu quero amigos Gente, eu tô com um sotaque Gente do céu Oi, menino, tudo bem? Como você tá, menino? Me responde, menino Eu tô falando com você Oi Você quer ser meu amigo? Quero, quero Ah, então tá Agora você é meu amigo Tá bom Tá bom, gente Vamos lá Ele nem suspeita de nada Eu falando, tipo Pra todo mundo escutar Gente, vamos lá Ah, deixa eu mutar ele por enquanto Porque eu não quero ficar escutando ninguém, não Calma Olha Comprar aqui agora as coisas Olha, tem essa camiseta aqui Vamos comprar E aqui tá uma língua Que eu não sei o que é Ah, enfim Eu comprei aqui Não sei o que significa Mas eu comprei Tá, tem esse cabelito aqui De 75 Robux Gente, eu não vou comprar Essa perna aqui Eu vou usar minha cor Blox só Tá bom Nossa, tem essa calça De 10 Robux Nossa, gente Tem gente que ainda compra Roupa de mais de 5 Robux Gente, não Se valorizem, galerinha Tem roupinha aí de 5 Robux Inclusive Tem roupinhas na minha loja De 5 Robux Tá Todas Tá bom, gente Vamos lá Colocar todas Calma Eu acho que ele tá falando Oi, amigo Como você está? Eu vou fazer uma surpresa pra você Tá bom? Porque eu gostei muito de você Embora você esteja me ignorando Em alguns momentos Mas eu gostei de você Tá bom? Tá bom, pessoal Vamos lá Ai, pessoal Tô aqui com a skin dele Vamos lá Calma Deixa eu escutar aqui O pessoal agora Oi, tudo bem? Por que você atirou em mim? Menino Você tá com voz chat? Por que você atirou em mim? Tá bom Vamos falar aqui com o menino Gente Será que ele vai perceber? Oi, amigo Tudo bem? O que você achou, véi? Meu Meu Deus do céu Gente Ele gostou, viu? Caso vocês não tenham escutado Gostei Venha, venha Irmão Ele asmou Deixa eu tirar a frente Com você E o povo aqui Tá falando Meu Deus Meu Deus Ai, você tá usando essa animação Eu esqueci de botar Tá bom, pessoal Vamos aqui ignorar Que eu não tenho a perninha dele E que eu não tô com a fake headless E Que eu não tô com a animação dele, gente Foi erro meu Tá, quem são Gente, quem que é o murder? Gente, tá fazendo a chacina Amigo, é você, amiga? Ai Eu fiquei com medo do meu amigo Sendo que nem era ele Nossa, o menino aqui arrasou Nem viu o lacre Tá, agora eu tô com a skin aqui Eu acho que certinho Deixa eu ver Amigo Agora eu tô com a animação igual O que você achou de eu copiar a sua skin? Você gostou? Gostei Só não esperava Eu cheguei aqui do nada Falando com você no voice E aí, tipo Nossa, que loucura, mano Cadê? Ninguém fala também, não? Eu quero interagir com o pessoal Oi, menino Tudo bem? Sim Ai, gente Eu quero amigos O pessoal não tá falando comigo Cadê o pessoal? Oi, menino Quer ser meu amigo? Quero Eu tô sem amigos, gente Eu quero amigos Vem cá Oi, gente Oi, tudo bem? Gente, aqui, ó O quarteto fantástico Morre vocês Tô brincando Que susto Que susto Eu pensei que eu ia morrer agora Tá, gente Vamos lá Que eu sou inocente, né? Minha função aqui é verdinha Ai, gente Meu voice tá ligado Eu vou deixar ligado, gente Que se for pra passar vergonha Eu vou passar vergonha Por completo Gente, eu quero copiar mais skins Acho que daqui a pouco Eu vou mudar de servidor Porque eu quero muito Copiar mais skins Tá bom Cadê? Cadê meus amigos? Amigos Ai, eu não tô aberto aqui Cadê meus amigos? Eu tô solitária Amigos Já sei o tema do vídeo E... Mas ela tá com voice? Pra tá... Pra saberem, gente Já sabe Ai Essa pessoa aqui é meu... É meu amigo? Tá com voice? Oi, você é meu amigo, Flamengo? Tá, ele não é meu amigo Mas tô aqui Como é seu nome, menino? Amigo? Adrian Adrian Tá bom, Adrian É isso Você é meu best agora Gente, eu acho que eu vou trocar de servidor Pra copiar mais pessoas aqui pro vídeo Foi muito bom conhecer vocês, meus amores Eu gostei Amores Ai, eu tô me escutando Que estranho me ouvir Tá, meus amores E aí, eu tô chocada Eu tô passada Tchau Tchau Nossa, pessoal Eu entrei aqui nesse servidor E tem muitas Mas muitas pessoas Tá, mas eu vou usar esse rádio aqui Que faz tempo que eu não uso Tá Tem muitas pessoas aqui com voice chat Olha isso Tá Eu vou ter que escolher alguma A pessoa mais simpática que eu for escolher Ou eu vou escolher Tá com vocês Tá com vocês Ele nem imagina Um cara assim Língua de Então tá Ai, meu Deus Meu microfone aberto Que dor física Gente, até desliguei aqui Porque eu não quero mais interagir Tá bom? Não quero mais É... Cadê? Cadê, menino? Gente, o pessoal acha minha voz É... Engraçada Não sei porquê Eu sou palhaça? Cadê ele? Aqui! Olá! I'm Brazilian I'm talking Ai! Ai! Amigo! Meu amigo morreu, gente Meu brother Meu irmão Meu... Meu parça, gente Ó O menino deu reset Então é isso, né, gente? Zen Ai, cadê ele? Cadê meu amigo? Amigo! Amigo! Aqui! Amigo! Olha, é um pato, gente Mas tem tantas pessoas aqui Com skin grande, né? Tem meu brother Tem um... Nossa, ele tem uma faca! A knife! Oh my God! Nossa, ele tem cara de bravo Gente, o Mickey tá aqui me olhando Eu tô com um pouco de medo Tô assustada Porque ele... Olha, parece aqui o rosto dele, ó Your face! Oh my God! In the mouth Mouth? É assim que fala? É... Boca? Eu acho que é, gente Face in the mouth Hey! Meu inglês é bom? Não sei Você fala em português? Nossa, que falso, gente! Não, 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 não Ai, ele ficou triste porque me mataram Que fofo! Cadê ele? Aqui! Ai, gente Que fofinho! Tá, não quero mais falar com ninguém Tá, gente Vamos botar todos aqui Porque eu estou com vergonha E é isso Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Ai! Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal E torne-se membro Um grande beijão E... Fui! Tchau, tchau